Vamos ver o que fazer aqui em Campo de Jordão O Top 10, então vem com a gente Oi, eu sou Milena Fala Mochileiros, eu sou Marcelo, a gente está aqui em Campo de Jordão E vamos lhe mostrar o Top 10 Pra você saber o que fazer, se organizar Pra ajudar na sua viagem Porque aqui é assim Toda semana dicas valiosas pra ajudar você a viajar mais Gastando menos Então por esse motivo já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada E dessa maneira você ajuda demais aqui o nosso canal, combinado? E o número 1 é aproveitar o coração da cidade de Campo de Jordão Aqui na Vila de Capivari Aqui a Vila de Capivari é bem o centro de Campo de Jordão mesmo É onde ferve, onde acontece as coisas De manhã cedo é assim, gostosinho e de noite Tem bastante atrações, né amor? Muito, muito mesmo Muita coisa pra fazer, o melhor lugar pra você vir à noite É aqui na Vila de Capivari, né? Onde tem a maior concentração de restaurantes, de bares Tem esse espaço pra show Muito lugar bonito pra tirar foto, viu gente? Que é muito bem decorado Muito bonito E o número 2, o Bosque do Silêncio O Bosque do Silêncio é um refúgio repleto de trilhas ecológicas Perfeito para caminhadas e contato com a natureza A entrada custa R$ 30,00 adulto e R$ 15,60 Funciona todos os dias das 9 às 17 Ideal pra quem busca um momento de paz em meio à flora da região A depender da localização do seu hotel Dá até pra ir andando da Vila de Capivari Você quer tirar foto Instagramável? Vem pro Bosque do Silêncio Terceiro, Ducha de Prata E a Ducha de Prata é um lugar, né? Que você tem que conhecer estando aqui em Campo do Jordão Um dos pontos turísticos mais procurados aqui de Campo do Jordão Mais procurado É de graça É verdade É perto de vir Porque Campo do Jordão, se você não tiver de carro Você tem uma certa dificuldade Mas aqui você consegue um Uber É mais fácil de vir E é um lugar que vale a pena demais Quarto Castelo Mal Assombrado A gente tá aqui no Mirante, Monte Blanc, né amor? Blanc? Blanc Que é referência a uma montanha francesa de um hotel Aquele hotel que fica ali, ó Aquele lá no canto É É o hotel Mal Assombrado que falam, né? Que foi fechado, né? Que foi fechado, tá muito tempo fechado e aí o Mal Assombrado Esse daqui, amor Esse funciona ainda? Esse funciona Ainda tem um outro aqui também Ainda tem ali, ó Aí, ó A gente vai vir à noite Vai passar uma noite aqui, escondido Gente, ó Esse hotel tá fechado Mas dizem que tem todos os móveis dentro dele até hoje Devia voltar a funcionar, né? Devia voltar a funcionar, né amor? É uma área grande É Quinto Pico de Itapeva Gente, aqui visitando Pico de Itapeva e Campo do Jordão Você também encontra uma plantação Olha, de lavanda Olha que graça Uma plantação de lavanda Aqui no Pico de Itapeva Então a vista daqui, ó Você tem São Paulo pro lado de cá E aí você tem essa parte aqui, ó Do Vale do Paraíba Que tem várias cidades Aquela lá na ponta Não sei se vai dar pra chegar no Zoom É a Aparecida E pro outro lado de lá Você vai pro Rio de Janeiro Sexto Horto Florestal Igual o filme americano Pronto, agora eu seguro essa Thalia Pra ele tirar do pão Mentira Só uma pedrinha de lá Sétimo Fábrica de Chocolate Araucária Vamos entrar agora na fábrica de chocolate Araucária Aqui em Campos do Jordão Olha o Nestlé, ó Ele Nestlé Símbolo da festa cristã Criava novas formas Que legal Olha essas formas de metal Olha os coelhinhos, ó Aqui é a parte onde eles fazem, né? É E o número 8 É comer um fundi Aqui em Campos do Jordão Quando estiver em Campos do Jordão Não deixe de comer um fundi É um prato típico da região E combina muito com o frio Nós usamos o Prime Gourmet Para economizar Com o Prime Comem duas pessoas E apenas uma paga Assim vai ficar 50% de economia Sem contar que no Prime Você encontra os melhores restaurantes da cidade Vale a pena demais Nove comprar nas feiras de artesanato Estamos na galeria de artesanato da Vila de Capivari Aqui tem a linha de trem Onde tiram fotos Tem um bocado de casal, Léo, tirando fotos É E aqui também tem uma passarela de guarda-chuva colorido E a roda gigante está logo aqui É, a roda gigante está logo ali Aqui também é uma galeria cheia de produtos de inverno, né? De roupas de inverno aqui de Campos do Jordão Porque aqui em Campos do Jordão É bem friozinho, viu? Tem que se agasalhar bastante, ó Um ponte aqui, ó Está R$39,90 Olha que lindo Lindíssimo A mulher mora aqui, ó E aí tem infantil ainda Se quiser combinar Mãe, a filha R$30,00 infantil R$40,00 adulto Ó Sítio do Pica-Pau R$25,00 Ó O vestuário Roupinha de bebê Outra promoção R$35,00 R$25,00 Uma blusa de cacharrel Olha a turma que gosta de Harry Potter, né? Harry Potter De A do Harry Potter é esse aqui, né? De filha, olha Que lindo A topinha também Uma boina Uma boina R$20,00 O que mais? Aqui, ó Torca Com R$15,00 Olha que lindas Está barata essa, viu? Olha a menina Essa aqui está quanto? R$25,00 Olha a polaina R$25,00 O que mais? Olha essa menina aqui infantil R$15,00 R$15,00 Está barata essa loja, viu? Olha essa aqui Mais fofinha para criança R$30,00 Acoxadinha e tudo O que mais? Aí um infantil Topinha Luva A luva está quanto aqui? R$15,00 A luva R$15,00 R$15,00 Tão bons preços, né amor? E em décimo lugar Cerveja artesanal Aqui em Campos do Jordão E gente, saia da mesmice Baden-Baden é famosa É legal tomar uma Baden-Baden É legal Mas ficou muito caro Você tem aqui A Vermeguete 67 Que tem vários tipos De cerveja artesanal De chope artesanal Recomendo demais Vale muito a pena E você vai economizar Principalmente se você Usar o Prime Gourmet Porque a Vermeguete É parceira da Prime Gourmet Então a gente experimentou Uma régua De chope E ganhou duas Então você também pode Adquirir no seu Prime Gourmet Se você não sabe o que é Eu vou deixar um vídeo Aí na descrição Explicando O que é o Prime Gourmet E um cupom de desconto Para você economizar O cupom é Coelho Mochileiro Vai estar na descrição E nos comentários Que aí você Economiza aqui em Campos do Jordão Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like massa Se inscreva Que a casa é sua E até a próxima gente Tchau Tchau